Uma vez eu fui fazer um negócio de refração, refração sísmica, para estudar a descontinuidade de Mohorovic. Não sei quantos que é, 30 quilômetros para baixo. Tem que ser um negócio muito grande. Eu fiquei no Tocantins, com um carro quebrado, numa estrada que não passa ninguém, durante horas e horas. Meu Deus. Tá louco. Sem celular, morri. Não, não tinha nem celular na época. Cara, eu falei, eu vou morrer aqui, cara. O carro quebrou um carro da universidade, quebrou lá. Não, não tinha fazendo, não tinha nada. Aí, horas depois, passou um caminhão. E aí, passou horas, cara. Horas. Horas sem saber o que vai fazer. Sem saber o que vai fazer, cara. Não tem o que fazer, não tem o que você andar. É uma reta sem quim, assim. 60 quilômetros de reta, cara. É um negócio absurdo. Campo tem nessas coisas, né? Não, histórias de campo, a gente pode fazer um episódio só sobre história de campo. Teve uma vez que a gente falou, vamos alugar um caiaque? Porque daí a gente vai pra uma área aqui que dá pra ir com o caiaque, que é mais funda e tal. Vamos lá. Fala, querido. Como que foi? Aí senta os dois paulistas no caiaque, né? Quantas vezes você já andou de caiaque na vida? Nunca! Nunca! Acho que é fácil pra caiaque. É fácil isso aqui? Só sentar e remar, né? É só sentar e remar, é tranquilo. Aí, puta calor, né? Eu desse tamanho aqui, já pego o remo e rema. Rema, rema o barco, não sai do lugar e tal. De repente, deu uns 20 segundos da gente ir fazendo um puta de sorte, os caras batendo no meu ombro e falaram assim, agora eu vou soltar, tá bom? Aí soltou, a gente remou, bateu na ponte, puta sacrifício. Ele rema mais forte, eu remando mais fraquinho pra acompanhar. O barco ia girando de lado, né? Aí fomos até as plantas, conseguimos o nosso sacrifício pra chegar. Aí a gente tava voltando, de repente, tentando voltar pro lugar original, o menininho falou, não, pode parar aqui que eu levo o barco embora. E eu assim, você acha que esse menininho vai levar o barco embora? Ele falou, não, para aqui que eu levo o barco embora. Eu, ah, tá bom, parando. Ele segurou o barco pra gente descer, né? Porque senão os mané caem na água. De repente, o molequinho pula em pé no barco, sacaninho. Chá, chá, chá. E aí o barco tá fazendo assim, puta que vergonha. A gente olha pra ponte. Uma galera. Rindo da nossa cara de puta que... É assim mesmo, o campo gera essas coisas. Exatamente, vai fazer o que nunca fez na vida. O campo gera isso aí, com os locais, né? Tem uma reseração bem interessante, né? Não, fora a galera que faz turismo lá. Tem os pontos turísticos ali. Não era só os locais, eram os turistas também. Todo mundo rindo. E rindo da nossa cara. Ah, é porque no caso de vocês, com ecologia, vocês iam pra lugar turístico. Isso, né? O lugar que a Camila ia era do lado de Bonito. Então tinha vários hotéis. Ali onde a gente ficava é a base de estudos da UFMS. Entendi. Então tem assim, um pouco de infraestrutura legal, sabe? Então um alojamento bacana, com alimentação. Se você precisa ficar muito tempo no campo, eles fazem as marmitinhas pra você levar. Ah, que legal. É bem legal. É uma estrutura bem legal. É uma estrutura muito, muito legal. E aí do lado tem os hotéis. Então além dos locais, os turistas também estavam rindo pra nossa cara. Tem os turistas lá com vocês, né? Nossa senhora.